Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Fábio. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala, galera ligada no Grande Prêmio. Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GPS 10. No vídeo de hoje, a gente vai pegar um pouco o gancho da substituição de pilotos na Red Bull. Sai o Pierre Gasly, entra o Alexander Albon. Para falar um pouco sobre outros 5 nomes que também deixaram suas equipes antes do fim de uma temporada da Fórmula 1. Outros 5 bons nomes, inclusive. Antes do vídeo começar do assunto, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever no canal, deixar o seu like e também assinar as notificações para sempre que tiver conteúdo novo aqui na GPTV. Então vamos lá, vamos começar a lista. O nosso primeiro nome é Alan Prost, que deixou a Ferrari antes do fim da temporada 1991. O Prost, que depois do tricampeonato dele em 89, decidiu sair da McLaren, porque o clima ali com o Senna já não era dos melhores. Em 90 foi vice-campeão do mundo, disputou até a penúltima corrida, mas em 91 a McLaren e a Williams tinham carros muito mais fortes que os da Ferrari e o Prost, um misto aí de resultados ruins e falta de confiabilidade, alguns erros dele aqui e ali, não estava muito satisfeito. Depois do GP do Japão, a prova que ele ficou em quarto lugar, ele declarou que a Ferrari, pilotar a Ferrari era parecido com pilotar um caminhão. Uma declaração que pegou muito mal lá em Maranello e o time decidiu demitir o Prost antes do fim da temporada. Tinha mais uma corrida ainda no calendário, etapa de encerramento na Austrália, mas o Prost saiu da equipe antes daquilo e foi substituído pelo Yanni Morbidelli. Em 92 o Prost não correu, mas em 93 assinou o seu último vínculo na Fórmula 1 com a Williams, equipe na qual conquistou o seu quarto título mundial. O segundo nome da nossa lista é o Michael Andretti, que foi demitido da McLaren antes do fim da temporada 93. O Andretti, que tinha sido campeão da Indy em 91, vice em 92, foi para a McLaren em 93 disputar a Fórmula 1, porém teve um desempenho muito ruim, envolvido em muitos acidentes, não conseguia acompanhar o ritmo do resto do pelotão, não conseguia acompanhar também o ritmo do companheiro Ayrton Senna. Então foi um desempenho muito ruim mesmo do Andretti na McLaren. Mas justamente no momento que ele estava começando a melhorar um pouco, inclusive conquistou um pódio no Grande Prêmio da Itália, ele foi dispensado da equipe, foi trocado pelo Mika Hakkine e aí depois nunca mais vimos o Michael Andretti na Fórmula 1. O terceiro nome da nossa lista é o Jarno Trulli, que foi dispensado pela Renault antes do fim da temporada de 2004. O Trulli já estava no time desde 2002 e viveu seu grande momento na Fórmula 1 em 2004, ganhando o Grande Prêmio de Monaco, aquela que foi a sua única vitória na categoria. Porém o clima interno ali na Renault não era dos melhores e ficou muito pior depois do Grande Prêmio da França, uma etapa onde o Trulli perdeu o terceiro lugar na posição de pódio para o Rubens Barrichello na última curva. E depois daquilo o Trulli não pontuou mais pela equipe e a paciência se esgotou definitivamente depois do Grande Prêmio da Itália, onde ele acabou sendo demitido e substituído pelo Jacques Villeneuve nas últimas corridas da temporada. O curioso é que o Trulli tinha já um contrato acertado com a Toyota para o ano de 2005, mas já nas duas últimas corridas de 2004, que se eu não me engano foram China e Brasil, ele pilotou pela equipe japonesa antes de completar a sua transferência para 2005, onde aí fez a temporada inteira, ele que ficou na Toyota por bastante tempo, até mais ou menos 2009. E o curioso é que o Villeneuve, que substituiu o Trulli, também aparece na nossa lista. Aí o campeão da temporada de 1997 deixou a BMW antes do fim de 2006. O fim dessa carreira do Villeneuve na Fórmula 1 foi até meio que melancólico, ele correndo em equipes que não tinham muita capacidade de brigar por muita coisa. E em 2006 essa situação foi pior, ele já estava ali meio que no declínio da carreira dele, não conseguia acompanhar muito bem o ritmo do companheiro ali, o Nick Hartford. E depois de um acidente que ele teve no Grande Prêmio da Alemanha, ele foi substituído pelo Robert Kubica, na Hungria, porque ele estava machucado. Mas como o desempenho do Kubica, que mesmo desclassificado daquela corrida, foi muito bom, então o time alemão decidiu manter o jovem polonês na época até o fim do ano. E depois o Kubica também ficou mais três temporadas pela BMW, inclusive vencendo a sua única corrida, que foi o Grande Prêmio do Canadá de 2008. O Villeneuve é um piloto que eu particularmente sou fã e gostaria que tivesse tido um final menos melancólico que esse na Fórmula 1. E para fechar a lista, quem também teve um final melancólico foi o Juan Pablo Montoya, que abandonou a McLaren antes do fim também de 2006, mais ou menos ali na metade até do ano. O Montoya acho que ele se frustrou bastante pela situação que ele encontrou na McLaren, é claro, ele tinha um carro potente no primeiro ano, mas ele não conseguia brigar com o Kimi Raikkonen, né, perdia naquele confronto direto, e também não tinha muitos problemas, tinha muitos problemas na verdade com a questão da confiabilidade, né. E em 2006 essa situação ficou pior, porque a McLaren não tinha ritmo para acompanhar muito bem a Ferrari e a Renault, que eram os grandes carros da época, e o Montoya teve poucos resultados de maior relevância. E uma semana depois do grande prêmio dos Estados Unidos de 2006, que ele bateu ainda na primeira volta, o Montoya anunciou que ele tinha assinado um contrato para disputar a Nascar a partir de 2007. Então a McLaren, pouco tempo depois, anunciou também que estava tirando o Montoya do grid. Bons pilotos que foram demitidos também no meio de temporada, acabaram saindo de suas equipes. Já cito aqui que não couberam na lista Nick Heidfeld, Cristiano da Mata, e quero que vocês falem também alguns nomes aí nos comentários. Obrigado, é claro, por ter assistido até o fim. É isso aí, galera, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto